Olá, pessoal! Estamos de volta com o Centrão de Dicas, trazendo muitas dicas, orientações, visus de professores da Centrão de Concursos para você arrebentar no concurso de investigador da Polícia Civil de São Paulo, cujo edital não deve demorar para ser publicado, né? Então, nós hoje vamos falar sobre a disciplina de criminologia, que no concurso passado contou com 10 das 5 questões que caíram na prova de investigador. Para dar as dicas e orientar o estudo dos candidatos, eu trago a professora Fabiana Borba, que também é policial civil, porém ela ocupa a carreira de agente de telecomunicações. Tudo bem, senhora professora, muito obrigado por ter aceito o meu convite e de estar aqui orientando a preparação dos futuros candidatos do concurso da Polícia Civil de São Paulo, professora. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação, professora. Vamos aqui. Antes de a gente entrar aqui nas dicas, professora, para falar sobre criminologia, a disciplina que vai cair na prova para investigador, provavelmente, ela fez parte do edital do último concurso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de um policial civil. Independentemente da carreira, a atividade policial não é muito dinâmica? Como tem sido a sua experiência na corporação, já que você tomou posse em outubro de 2019, não foi isso? Está exercendo a função de agente de telecom desde outubro de 2020. Queria que você faça um pouquinho da Polícia Civil até para motivar esse pessoal que sonha em ingressar no concurso de... que sonha em ingressar na Polícia Civil por meio desse concurso de investigador. São carreiras diferentes, mas que a instituição é a mesma. Então as pessoas querem saber como é que é trabalhar na Polícia Civil, é realmente uma profissão dinâmica de policial civil? Conta um pouquinho para a gente, professora. Luiz, eu posso falar que é uma instituição que admite os mais diferentes perfis, então pode ter uma pessoa que seja mais burocrática, uma pessoa que queira participar de operações, uma pessoa que, no meu caso, queira fazer o apoio para as pessoas que estão em operações na rua, que é basicamente a função do agente de telecomunicações. Então é uma instituição que admite os mais diferentes perfis, ela está, ela é receptiva às mais diferentes posturas, né, de profissionais, que eu posso dizer. Então realmente é uma profissão dinâmica, você aprende... eu que era de uma outra área, era da área empresarial, aprendi muito já, apesar do recente tempo de exercício, né, tempo de efetivo exercício, já aprendi muito. Realmente posso dizer que é uma profissão muito dinâmica, você aprende muito com a convivência, com os demais colegas, com os demais perfis profissionais, você aprende também muito sobre o comportamento humano, né, a gente vida com mais... as mais diversas realidades, os mais diversos tipos de ocorrência. Então é uma carreira bem dinâmica, realmente, posso dizer isso para você. Muito bacana. E também achei bastante interessante essa questão que tem perfil para todo mundo, né, tem tanto o perfil daquela pessoa, né, que tem aquele perfil de ser um agente mesmo, né, de estar ali na rua, né, ali no combate efetivamente, né, fazendo o trabalho de rua mesmo, né, como também tem aquele pessoal que faz as atividades administrativas, mais burocráticas, né. Então é bacana isso também, as pessoas entenderem, porque as pessoas imaginam, não, eu só vou para o confronto. Não é bem assim, né, há outras atividades que a pessoa pode desenvolver ali dentro. Mas, professora, eu queria que você falasse um pouquinho, se o agente de inteligência, que é, né, desculpa, o agente de telecom, né, telecomunicações, que é a sua carreira, e o investigador, se eles trabalham em parceria, né, você pode explicar um pouquinho das atribuições? Eu sei que você é agente de telecom, mas você deve ter um conhecimento também do que faz o investigador, né, na prática. Você tem como explicar um pouquinho o papel de cada um deles? Porque, muito em breve, é possível também que a Polícia Civil venha fazer um concurso para agentes de telecomunicações, né, e as pessoas já ficam sabendo o que faz efetivamente o agente de telecomunicações. E também a gente saber um pouquinho mais, né, sobre a carreira de investigador, que é essa que a gente aqui está trabalhando, né, dando essas dicas, essas orientações para os candidatos. A senhora fala, então, um pouquinho das duas carreiras. O trabalho do investigador é um trabalho essencialmente externo, né, ele faz toda a parte de diligência, a parte de investigação, essencialmente, de acordo com a determinação do delegado de polícia. Hoje nós temos portaria na instituição, na Polícia Civil, que determina que as mais diversas funções têm que ser compartilhadas. Então, no excesso, na sobrecarga de uma função, por exemplo, se o escrivão estiver sobrecarregado, o investigador, estando presente no distrito policial, ele tende a ajudá-lo. Mas, essencialmente, é uma função que cumpre mandados, cumpre diligências externas, realmente. E a interação dele, do trabalho do investigador, com o agente de telecomunicações é essencial, porque, em rua, muitas vezes, numa abordagem, numa percepção, quem traz as informações, né, as informações referentes ao suspeito que está sendo abordado, a um carro que está sendo perseguido, é o agente de telecomunicações. Então, eu participei de alguns processos de consulta, né, de interação entre os investigadores que estavam em rua, em viatura, muitas vezes, de grupos especializados da Polícia Civil, com o agente de telecomunicações. Eu fiz estágio no CEPOL, que é um dos departamentos dentro do CEPOL, o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, aqui em São Paulo, e, muitas vezes, a gente tinha que interagir com as viaturas que estavam em rua. Então, os colegas investigadores solicitavam, demandavam informações, e, imediatamente, o agente de telecomunicações tem que estar pronto para atendê-los, né, seja de madrugada, seja o horário que for durante o dia, com os sistemas abertos, a postos, e passassem informações de maneira muito dinâmica e correta. Porque, imagina a situação, você passar uma informação errônea, referente a um suspeito, né, você pode estar cometendo um erro muito grave, aí, né, e a pessoa pode ter... Exatamente, exatamente, pode causar um prejuízo muito grave da pessoa. Então, essa interação existe, sim, né, quem tem esse perfil mais interno, de apoio, de trabalho operacional, de certa forma operacional, mas de apoio interno, a carreira de agente de telecomunicações presta, sim, esse apoio, tem uma interação, não deixa de ter emoção, né, que você está participando da perseguição, está participando da abordagem, está acompanhando, você acaba sabendo de tudo o que está acontecendo na cidade, durante o seu plantão, então, é bem interessante isso, mas é algo interno. Em contrapartida, a gente tem a responsabilidade de prestar o apoio rápido, imediato e correto a quem está na rua, né, os colegas investigadores, que realmente é uma carreira bem dinâmica. É legal, né, que daqui a pouquinho, né, os seus alunos, né, podem ser auxiliados por você, daqui a pouquinho, né, porque vão fazer um concurso para o investigador, né, vão ter contato com você e você que vai passar as informações para eles futuramente, né. Muito legal. Exatamente. Vai ser muito bacana encontrar um aluno seu depois trabalhando na rua como investigador, né, professora? E eu tenho colegas também, Luiz, que estão trabalhando internamente e estão felizes, né, estão no departamento de inteligência, dentro do próprio palácio da Polícia Civil aqui em São Paulo, que a princípio eles tinham essa ideia de ir para a rua e no estágio descobriram que a parte interna também de investigação, a gente não deixa de rachar o crime. É interessante. E acabaram ficando internos. Por isso que eu falo que a Polícia Civil adimente os mais diferentes perfis, né, então tem o perfil da pessoa que quer ficar na rua, a pessoa que quer trabalhar na investigação interna e nem por isso, nem pelo fato de estar interno você não vai rachar o crime. Você colabora, sim, você levanta informações e é responsável, sim, por rachar o crime, por fazer um bom serviço para a instituição. Maravilha, professora. Agora, como ex-concorteira, né, que conquistou uma vaga na Polícia Civil, mas também como professora que agora ajuda na preparação de milhares de pessoas, né, que sonham com o que chamava na corporação, quais são, na sua visão, as falhas que um candidato não pode cometer ou se preparar para esse concurso de investigador da Polícia Civil? Luiz, eu posso falar que, com propriedade, a principal falha, o principal erro que o concurseiro comete é não resolver questões. Muitas vezes a gente começa a estudar a teoria, fica inseguro, acha que tem que esgotar aquela teoria para partir para as questões efetivamente. E não é bem assim, esse foi o principal erro que eu cometi, né, então, nos erros que eu tive durante a preparação para concursos, esse foi o meu principal erro, não estudar por questões, e é o que eu digo para os candidatos hoje, e falo para os meus alunos, mesmo sem esgotar a teoria, dê uma olhada nas provas, conheça o estilo da banca, resolva questões, porque mesmo que você resolve errado, que você não tenha conseguido aprender todo o conjunto daquela teoria, resolvendo a questão, vendo o gabarito, você vai estar estudando efetivamente a teoria. Então, eu acho que o principal erro é a insegurança que o candidato tem de não resolver questões. Você tem que resolver inúmeras questões, até cansar, e quando eu adotei essa postura, aí eu consegui ser aprovada, felizmente, entre os primeiros candidatos dos concursos que eu prestei. Então, eu acho que esse é o caminho, resolver questões. Se você errou, você vai lá no gabarito, vai estudar a teoria, vai aprender o que você não tinha consolidado ainda, mas as questões, e a central até proporciona muito, muito corretamente os cursos de teste, que auxiliam muito durante essa preparação. Então, o principal conselho que eu digo é não esgote a teoria para partir para as questões. Foque muito nas questões que elas te ajudam a conhecer a banca, conhecer os estilos de prova, e a teoria também, de certa forma. Sem dúvida, através da questão que o candidato vai ter a noção de fato que está entendendo ou não a matéria que foi estudada na aula de aula, se foi aquilo que ele está estudando em casa efetivamente. A gente vai voltar daqui a pouquinho na questão das questões, estudar com meio de provas antiga, anteriores. Antes, eu queria que a senhora responda o seguinte, professora, essa parte em relação ao programa de criminologia, você acha que a Polícia Civil vai manter o conteúdo programático de 2018 para investigador, ou você acha que pode ocorrer alguma alteração, alguma alteração significativa, ou não? Luiz, eu acredito que será mantido o conteúdo programático, de 2014 para 2018, a gente teve uma diminuição no número de questões, acrescentou-se a disciplina de atualidades, a prova de investigador, e passou de 30 questões para 10 questões agora em 2014, para 2018, de 30 para 10, ou seja, houve uma diminuição do número de questões, eu acredito sim que vai ser mantida essa tendência, porque a gente trabalha sempre com base no último edital, então eu acredito que esse formato de prova que a Banca Abunesp propôs aos candidatos em 2018 vá ser mantido realmente. Inclusive, o número de questões, você acha que vão ser 10 questões, não vão reduzir mais, já são de 30 para 10, não é? Não, não, eu acredito que não, eu acredito que não, Luiz, eu acredito, é claro que a gente não consegue adivinhar os propósitos da banca, mas baseado nessa tendência do último edital, eu acredito na manutenção do número de questões. Eu estou reparando uma coisa, professora, no concurso da Polícia Civil, do investigador, que a fundação do Nesp, ela não costuma preparar, ela não costuma produzir programas muito extensos para os candidatos, eu percebi isso em direito administrativo, eu percebi isso em direito constitucional, se você for comparar concursos de outros estados para outras polícias de outros estados, direito constitucional é enorme em outros estados, mas a Polícia Civil é relativamente pequena em São Paulo, é relativamente pequena, em direito administrativo a mesma coisa, eu achei o conteúdo relativamente pequeno se for comparado a outros editais de polícias país afora, e aparentemente, me parece também ser curto o conteúdo de criminologia, eu estou certo ou dentro desse conteúdo de criminologia tem muita coisa aí para ser estudado? Olha, se a gente for olhar por tópicos, é relativamente curto, curto entre aspas, mas quando você aprofunda o estudo desses temas há uma infinidade de abordagens que podem ser feitas pela banca, a gente tem uma tendência no estilo de questões, então por isso até que eu recomendei aos candidatos que estudassem por questões, que foi a minha estratégia para ser aprovada nos concursos, mas quando você começa a aprofundar esses tópicos, a gente tem o livro do professor Nestor Sampaio, que é o indicado pela Banca do Nesp, como a base para o estudo da criminologia, as noções de criminologia que são cobradas no concurso de investigadores, concursos da Polícia Civil de São Paulo, mas quando você aprofunda esses tópicos, você percebe que há uma infinidade de perguntas que podem ser feitas, de abordagens, então são poucos tópicos, mas que podem vir a ser abordados pela banca de uma infinidade de formas, então a gente não pode menosprezar esse número, esse conteúdo como um conteúdo mínimo, um conteúdo pequeno, porque há uma infinidade de coisas que podem ser de tópicos que podem ser abordados dentro dos sistemas que são propostos pela banca, dos sistemas básicos que são propostos pela banca. Perfeito, professora. Qual é a melhor forma de estudar criminologia? É pegar a lei, ler a lei, tentar decorar a lei ou ter uma forma mais estratégica, mais interessante de estudar a disciplina? Obviamente, também resolvendo questões que são fundamentais, mas como estudar? Assim, para que candidato que está iniciando, dando os primeiros passos no mundo dos concursos, para fazer como o primeiro concurso, talvez até esse concurso de investigador da Polícia Civil? Como estudar essa disciplina? Qual é o passo a passo para ele conseguir absorver esses conhecimentos? O que eu falo sempre para os meus alunos é entender o contexto histórico, a criminologia, ela navega pela história da humanidade, vários acontecimentos da história da humanidade que podem ser linkados com a criminologia, entendendo esse contexto histórico dos acontecimentos, o desenvolvimento da criminologia, o aluno pode passar por esse aprendizado de uma forma que ele não tem que decorar conteúdos, e sim aprendê-los, porque o decoreba para muita gente funciona, mas para muita gente que fica nervoso na hora de fazer a prova, que eu posso dizer que 100% dos candidatos que estejam levando a sério aquele certame ficam realmente nervosos, pode dar aquele famoso branco na hora da prova. Então, entender o contexto histórico, eu tenho tentado transmitir isso muito claramente para os meus alunos, entender o contexto histórico em que determinados fatos ocorreram na história da humanidade e linkar isso com o desenvolvimento da criminologia, desenvolvimento dos assuntos cobrados pela banca, dos assuntos que constam no nosso edital, auxilia muito. Então, o livro de base do professor Nestor, poder dar uma folheada naquele livro, fazer mapas mentais de cada ponto no edital, isso ajuda muito. Eu costumo trabalhar com os alunos os diferentes tipos de memória, a memória visual, a memória auditiva, então eu escrevo na lousa, tento deixar de uma forma colorida a exposição do conteúdo, eu falo que os alunos podem gravar, converso bastante, apresento slides com figuras, isso priorizando a memória visual, a memória auditiva deles, então eu sempre falo para os alunos identificarem o tipo de memória deles e estudarem com base nisso. Por exemplo, eu tenho memória visual, então eu fazia vários mapas mentais, eu gostava muito de slides que os professores ofereciam para mim na época com figuras, então eu li assim, eu li o livro do professor Nestor, li bastante teoria de criminologia, mas depois disso eu fazia muitos mapas mentais com cores, porque eu sabia que a minha memória funcionava daquele jeito, então na hora da prova eu respirava, quando eu lembrava da questão, fechava os olhos e lembrava dos meus mapas mentais. Então o aluno tem que identificar o tipo de memória, qual o tipo de memória que ele tem, qual a pior forma de aprendizado que ele tem, atentar para esses pontos históricos e tentar não decorar, mas entender o porquê daquele conteúdo, porque você ficar decorando, realmente são muitas matérias, eu aposto que criminologia é aquela matéria que o candidato estudando, ele vai gabaritar as questões, eu enfatizo bastante para os meus alunos que ele pode gabaritar as questões estudando de forma correta a criminologia e não vai perder tempo com aquelas questões na prova, são dessas questões que ele pode resolver rapidamente desde que ele estude corretamente, como eu disse, contexto histórico, identificar o tipo de memória e ler realmente a teoria, eu acho que são esses três pilares. Até esse momento que a gente está fazendo essa gravação, a Policidio não anunciou oficialmente a organizadora do concurso, mas tudo caminha para que seja o Nesp, quem tem realizado os últimos concursos da Polícia Civil. Então, eu queria saber o que se pode esperar de uma prova da Vonesp no que tange à disciplina de criminologia? São questões diretas, questões que não, em comparação com outras bancas, SESP, Carlos Chagas, que dão aí uma incrementada nas questões, ao contrário dessas outras bancas, a gente pode dizer que a Vonesp tem questões certeiras, questões diretas, abordagem da teoria, abordagem do conteúdo realmente que consta no edital, nas últimas provas não fugiu disso, eles não costumam fugir do que está no edital, das regras que estão ali no edital, então são questões diretas, sabe? Papum, já tem que bater o candidato que estudou realmente, ele bate o olho, respira fundo, vê aquela questão e já consegue assinalar a resposta correta, são questões diretas, bastante assertivas da Vonesp, eu acredito que permanece nessa tendência. A senhora acredita que vai ser uma prova com nível alto, nível médio de exigência, ou acha que realmente vai ser uma prova relativamente fácil, como a senhora está esperando essa prova de criminologia? Luiz, eu não acredito em provas fáceis mais, porque o número de candidatos tem aumentado muito e eu acho que com o contexto socioeconômico do país, com o aumento do desemprego, muitas pessoas vão voltar os olhos para concurso realmente, a gente sabe que a estabilidade vai chamar a atenção cada vez mais das pessoas, então eu não acredito realmente em provas fáceis, e as questões fáceis, porque a gente tem questões, a gente tem questões fáceis, médias e difíceis, dentro do grau de dificuldade da prova, as questões fáceis elas não podem ser perdidas de forma alguma, qualquer questão que você perde na prova faz diferença e principalmente as questões fáceis, eu não acredito em provas muito fáceis de nenhum concurso, nenhum concurso que, mesmo concurso menos concorrido, eu não vejo questões 100% da prova fáceis, eu posso falar que não percam questões fáceis, que as questões fáceis vão fazer muita diferença e preparem-se sempre para o pior, eu não acredito em uma prova impossível de ser resolvida, mas também não acredito em uma prova extremamente fácil, acredito no meio termo, mas acho sim que o candidato tem que se preparar para o pior, pregar questões difíceis, ver no que a banca pode confundir e estudar, porque ele estando bem preparado para o pior, entre aspas, ele vai chegar tranquilo na prova e vai fazer com tranquilidade uma prova mediana. Professora, quais são os assuntos que a senhora acredita que vão ser mais explorados na parte de criminologia para esse concurso de investigador da Polícia Civil do Rio de São Paulo? Luísa, eu fiz um levantamento baseado nas últimas provas dos últimos sete anos, tá? Eu anotei os temas aqui que costumam ser abordados com maior frequência pela VUNESP. Conceito, método, objeto e finalidade da criminologia, todos dentro do edital, tá? Vitimologia, é um tema bastante abordado também, as teorias sociológicas da criminalidade, e o Estado Democrático de Direito e a Prevenção do Crime, tá? Então, esses quatro temas, eu acredito que são abordados com maior frequência e mantendo-se esse mesmo conteúdo programático do último edital, há maior possibilidade deles serem cobrados. Muito bom, ótimo que os candidatos já ficarem atentos, né? Darem atenção especial a esses assuntos. Pela pesquisa que eu fiz, eu fiz a prova de 2018, mas voltando nas provas anteriores, esses são os quatro temas com maior incidência, tá? Nos últimos sete, oito anos. Eu quero fazer uma pergunta ao contrário. Tem algum tema que não está aí dentro desses assuntos que são mais recorrentes, mas que a senhora aposta que a banca possa vir a fazer uma pergunta que não é tão rotineiro cair, mas que possa ser uma pergunta que a banca venha a fazer para esse concurso? Olha, Luiz, eu não acredito, eu acho que as questões, pelo menos pela tendência que eu tenho visto, estou olhando aqui os temas de novo, pelo menos pela tendência que eu tenho visto, acho que não foge muito disso, não. Não foge disso, acaba sendo cobrado mais insistentemente pelo banco de questões da VUNESP, a gente tem questões mais voltadas para esses temas, realmente. Perfeito. Professora, realizar provas anteriores é fundamental, a gente já falou isso aqui, logo no início do programa, a VUNESP, eu vou dizer o seguinte, a VUNESP possui um acervo grande de questões de criminologia para os candidatos resolverem ou não? Possui, possui. O candidato, ele pode pesquisar diversos mecanismos, na própria central tem um livro de questões, então a gente tem diversas carreiras, nas diversas carreiras da polícia civil, há questões de criminologia, então a gente tem um banco grande de questões aí que o candidato pode, em qual o candidato pode se apoiar para estudar, então questões é o que não falta da matéria, a gente teve uma queda de 30 para 10 questões, especificamente investigador de 30 para 10 questões, mas mesmo assim, das provas anteriores, o candidato conta com um acervo grande de questões para poder se basear. Perfeito. Professora, a gente está aqui chegando ao fim do nosso setor de dicas para esse especial aqui do concurso de investigador de São Paulo, eu queria que a senhora deixasse uma última mensagem, uma última dica, uma última orientação ou uma recomendação para todos aqueles que vão fazer esse concurso de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Além das questões que eu já falei, que eu acho que é a dica principal que eu dou, que foi o principal erro que eu cometi até conseguir ser aprovada, eu acredito muito no foco, na persistência, foco, persistência, disciplina, principalmente, eu acho que tudo na vida exige um grau de disciplina e a recompensa ela vem, então eu acho que foco, persistência e disciplina são os três pilares fundamentais para o concurseiro, não só do concurso de investigador, mas todos os concursos e passa quem não desiste, né? Eu acho que sonhar, projetar, se projetar na carreira, projetar seus objetivos quando você estiver exercendo a função de investigador, isso é muito importante, isso é motivador e a disciplina, a disciplina, as questões, a organização, sabe? Ter um planejamento de estudos ajuda muito também, então eu acho que eu poderia ficar a noite toda falando aqui da experiência e de pontos que o candidato poderia abordar, poderia, posturas que o candidato tem que adotar para passar no concurso, mas eu acho que um bom planejamento de estudos, a disciplina, as questões, o foco, o sonho, a persistência, isso é fundamental para o sucesso dos futuros investigadores. Isso aí, excelente, professora, muito obrigado pela sua participação, aviso inclusive que a professora Fabiana vai voltar com a gente aqui muito em breve para falar também sobre a disciplina de direitos humanos. Então, pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado desse vídeo, caso positivo, dê aquele like aqui no YouTube, porque assim esse vídeo vai chegar ao maior número possível de pessoas, ficar mais disponível aí no site, fica mais disponível aí na plataforma do YouTube, e você também pode acompanhar esse especial por meio do canal da Degrau, da Central, desculpa, da Central de Concursos. Eu vou refazer esse pedaço, porque eu falei o nome da Degrau, eu vou apontar isso aqui também. Calma, só um minutinho, só um minutinho, para paralisar aqui. Excelente, professora, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação, e a vinda aqui que a professora Fabiana vai voltar com a gente também para falar sobre a disciplina de direitos humanos muito em breve. Pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado desse vídeo, caso positivo, dê aquele like aqui no YouTube, peço também para que vocês acompanhem o canal da Central de Concursos no YouTube, inscreva-se, porque assim você vai ser notificado toda vez que um novo vídeo for para o ar. Tá legal, gente? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.